Filetes de pescada com molho de tomate na slow cooker Um frasquinho de conserva de tomate, feita na slow cooker Filetes de peixe Um fio de azeite E umas ervas de Provence E um pouco de ajo esmagado Ligar no alto por cerca de 1 hora e meia O tempo depende da espessura dos filetes e da potência da panela Espero que gostes, deixe o teu gosto, o teu comentário E até à próxima!